Bom dia, pessoal! E aí, como vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha que tá todo mundo bem, graças a Deus! Gente, hoje é uma terça-feira, tá? Dia 28 de novembro, começando mais um vídeo, né? Graças a Deus, gratidão! E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço uma farofa de abacaxi com bacon e uvas passas. É uma ótima opção aí, ó, pro Natal, Ano Novo, tá? Se vocês estão sem opções aí, olha, já fica aí a dica. É uma farofa bem simples, fácil de fazer, porque até a Caroline que não entende nada de cozinha, a gente vai conseguir fazer essa receita, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, minha panela já está no fogo, olha, aquecendo. Eu gosto dela bem quente. Agora eu vou vir com um fiozinho de óleo. Fiozinho não, botei foi um fiozão. Aí vai precisar de óleo, né, gente? Que farofa tem que ter gordura, né? Ou manteiga, ou óleo. Coloquei aqui, olha, o bacon. Vou deixar esse bacon ficar bem douradinho. Gente, o bacon já dourou, olha. Tá bem douradinho. Um pouquinho o bacon. Tá meio pobre, gente, esse negócio aqui, tá? Se vocês tiverem bacon aí, coloca mais um pouquinho, porque o negócio aqui tá pobre. Era o que eu tinha. Nem sabia que não tinha bacon, olha. Aí ficou esse pouquinho, mas tá valendo. O bacon tá resíduo. Agora vamos vir com o alho. Duas colheres de sopa de alho. Eu gosto com o alho, gente, porque bem douradinho. Dourou o alho, a gente vem com a cebola. Tem quanto de cebola aqui? É uma cabeça, duas cabeças. Duas cabeças. Duas cabeças de cebola, gente. Vou deixar dourar a cebola. Gente, cebola dourada. Agora a gente vai vir com mais óleo. Se você estiver fazendo na sua casa, pra você almoçar, você usa a manteiga, tá, gente? Manteiga ou margarina. Não fala azeste, porque azeste tá caro demais, né? Agora aqui, ó, tô usando o óleo. Colocar uma garrafa de óleo. Porque eu preciso de bastante farofa, gente. Eu aumentei o outro fogo. Aí agora, meu povo, vou vir com um pouquinho de páprica defumada. Mais ou menos uma colher de sopa. Uma pitada de pimenta do reino com cuminho, tá? Duas colheres de sopa de orégano. Aí agora, a gente vem com abacaxi, gente. Eu tenho aqui, olha, um abacaxi bem madurinho. O Pedro descascou e cortou ele em cubinho, tá? O ajudante chefe. O ajudante chefe. Eu falei ajudante chefe? Eu falei ajudante chefe? Agora, eu vou esperar dar uma murchada nesse abacaxi, pra depois a gente vir com a farinha. Gente, agora já deu uma murchada no nosso abacaxi. Vou vir com uma colher de sopa, olha, bem cheia de sal. Depois a gente vê se precisa de mais. E o cheiro que tá aqui? Vocês não sabem o cheiro, gente. Deixa eu desligar esse negócio de barulho, né? Gente, dá um cheiro. Desliguei o fogo. Aí agora eu venho com a cebolinha. Duas mãos, olha, de cebolinha cortada. O meu chefe cortou, né? Não pode chamar de ajudante que ele não gosta. Meu chefe. Meu chefe cortou a cebolinha. Olha, já tá ficando lindo, hein, gente? Pensa. Pensa que negócio bonito. Nossa, e o cheiro? Aí agora, gente, depois da cebolinha a gente vem com a farinha. Eu tô usando essa aqui, olha. Farinha de mandioca crua, tá? Eu gosto dessa aqui crua. Não gosto muito daquela torrada, não. Mas aí é a gosto, né? Coloquei um pacote. Deixa eu ver quantos gramas. Eu sempre esqueço de olhar o grama. Um quilo. De um quilo, gente. Dois pacotes aqui, olha, de um quilo. Agora, a gente vai vir com a salsinha. Bastante salsinha, gente. E as uvas passas. Tá aqui, olha. Tá aqui, olha. Eita. 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 Pera aí, gente, que eu vou pegar ali minha margarina, tá? Colocar um pouquinho de margarina pra dar aquele toque de chefe. Vou pôr aqui, olha, duas colheres de sopa, gente, de margarina, pra dar aquele brilho, né, na farofa. E deixar mais saborosa. A gente experimenta o sal, né? Como é que tá o sal. Precisa de sal, gente. Mais uma colher de sopa de sal, não muito cheia. Aqui é muita farofa, né? Aqui é pra minha realidade, tá, gente? Se vocês forem fazer aí, ó, na sua casa, Natal, Ano Novo, é meio pacotinho, tá? De um quilo que rende pra caramba. Agora aqui é muito porque eu preciso de mais ou menos umas 80 marmitas de farofa. Agora ficou bom. Quer, amor, experimentar? Tá com a mão suja. Tá com a mão suja? O chefe tá ali empanando o frango, gente. Tá com a mão suja. Ai, não vai dar pra ele experimentar. Olha, agora a gente vem aqui e finaliza com a cebolinha. Gente, muito boa. Faço aí, tá? Simplesmente mara. Top. Como dizem os goianos, sou ouro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui que tu vai saber. Tá bom ou não? Deixa eu mostrar a sua cara experimentando. Chefe Pedrão vai experimentar, né, chefe? Vou. Dá bom dia aí pro pessoal. Olha, eu sou honesto. Se tiver ruim eu vou falar. Eu sou honesto, gente. Deixa eu ver. Bora. E aí? Boa? Muito bom. Muito bom mesmo. E o gostinho de abacaxi? Hum, maravilha. Maravilha, né? Abacaxi ou o que é aquilo? Uva. Uva. Uva passas. Muito bom. Show. Top demais, gente. Faz na casa de vocês que vai dar tudo bom. Tá bom? Abraço. Isso aí, gente. Já viu, né? Chefe falou, tá falado. Olha lá. Chefe é chefe. Chefe é chefe. Gente, está aqui a nossa farofa. Olha como que ficou linda. Está acompanhando o bife a cavalo, tá? Gente, de quebra, vou mostrar para vocês como que eu faço uma berinjela frita, fácil de fazer, sem mistério e fica uma delícia. Uma ótima opção aí, ó, para as marmitas de vocês, né? Quem tem serve-serve também, tem que colocar todos os dias lá na rampa que vende pra caramba, gente. Fica a dica aí, tá? Se liga. Tem uma bacia cheia aqui, olha. Já lavei tudo certinho, tudo lavadinho. Tirei aqui, olha, a... Isso aqui, como que chama? Pedro, é muito barulhento. Aí eu perco minha concentração. Eu não sei nem o que estou falando. Ó, tiro isso aqui, a cabecinha e tiro a bundinha. É o talo. É o talo isso? É o talo, isso é um talo. Não é cabeça não? Não, é o talo. Também é cabeça. Ah, deixa essa aqui, ó. Ó, tira a cabeça e tira a bunda. Pronto. Tá tudo certo. Ai, ai, ai. Tem gente que corta bem fininha, gente. Quando eu estou com tempo, eu corto ela bem fininha, sabe? O que que eu corto? Tá tudo aí? Não, precisa não, não. Obrigada. Agiliza aí, ó. Só que, quando eu estou na pressa, vai grossa mesmo, tá, gente? Mas fica boa do mesmo jeito. Não se liga nesses detalhes, não. Se tiver podre, você tira aqui, ó. Podrezinho. Acho que acabou o óleo. Vou pegar outro. Ó, tira a bundinha. Ai, olha, essa é tão bonita. Hum? Essa aqui tão bonitona e tinha um negócio podre dentro. É, mas é uma só. Começou agora. Comprar berinjela, tem que ter sorte. É berinjela e fiaba, né? É. Tem que ter sorte, porque você vê o negócio toda bonitona quando vai ver. A empim também. A empim também. Nossa, a empim é demais. Jesus. Se tiver podre, gente, tira fora. Olha o tamanho. Olha que bonita. Linda, né? Mô, eu vou fazer o feijão, tá? Deixa aí que eu faço o feijão. Tá. O feijão aí é especial. Não, já estou indo, já estou indo. É isso aí, gente. Deixa eu refogar aqui o meu feijão. Aí, gente, vocês vão cortando, vão colocando numa bacia com água e uma colher de sal, tá? Eu botei uma colher de sal pra essa quantidade aqui, tá? Porque é muita coisa, olha. Tá vendo? Aí eu coloquei uma colher de sal. pra que ela não fique escura, entendeu? Aí mexe bem o sal na água. Gente, a berinjela é cortada. Aí agora a gente vem aqui e tira essa água. Vou colocar os poucos aqui dentro da outra bacia que tem mais espaço. Eu não quero despejar porque no fundo tem água. aqui. Tá gravando? Tô gravando. Aí agora, mano. Deixa um pouco o barulho aí, tá? É que o chefe, ele é barulhento mesmo, tá gente? fala?? Vou colocar barulhento. Duas colheres de sopa de páprica resumada. Vamos deixar essa berinjela bem delícia. Pimenta do reino com fuminho, olha, pitadinha Duas colheres de sopa de orégano Vou botar mais um pouquinho que é muita quantidade, olha Três colheres de sopa de orégano Uma colher de sopa de sal Lembra que eu botei sal lá na água? Agora eu vou colocar mais um pouquinho aqui, tá? Aí agora a gente mexe isso aqui Vou numa bacia, gente, que tem espaço, tá? Por isso que eu botei nessa aqui, ó Porque ela é grandona Mas dá pra você misturar bem Prontinho Aí agora, gente, vamos passar essa berinjela aqui, olha Na farinha de trigo, tá? Não é farinha de rosca Não tem ovo, nem farinha de rosca, nem nada É só na farinha de trigo Eu coloquei aqui um quilo de farinha de trigo Se você quiser colocar alho Aqui na berinjela, pode colocar Eu não coloquei não, tá? Porque já coloquei muito tempero Às vezes, quando eu não tô com todos os temperos aí Aí eu coloco alho Fica uma delícia, gente Aí vem aqui, olha Só misturar aqui Lembrando Não precisa de farinha de trigo Não precisa de farinha de rosca E nem ovo, tá, gente? Só a farinha de trigo É bem mais rápido E faz tanta meleca, entendeu? Olha, é rapidinho Tinha, tem muita mamita ali embaixo, tá? Não, é só pequena Mas tem muita Já não tem nem onde colocar mais Aí fica atrapalhando Não, aí tu tem que ver o que é que tem ali O que é que não tem Pra poder guardar Pronto, gente Aí aqui, olha A gente já puxa pra cá Aqui o meu óleo já está quente Amor, coloca pra mim aqui o A vasilhinha da fritura, por favor Esse óleo aqui, gente, está limpinho, tá? É óleo de batata O óleo tem que estar na temperatura Foi? Foi O óleo tem que estar na temperatura certa, gente Senão ela vai ficar toda encharcada Ela frita rapidinho, gente Não demora, tá? Tem que ficar de olho Porque senão ela queima E daí fica feio Outra coisa também, gente Não precisa empanar tudo de uma vez Porque na hora que você vai fritar Ela está toda melequenta Porque ela vai soltando água, né? Aí você tem que passar na farinha de novo Então vai empanando E já vai fritando Olha, já está boa essa aqui, está vendo? Aí a gente escove Bota uma peneirinha para escorrer Isso aqui, gente, tem que ter delicadeza, tá? Não pode vir de qualquer jeito Porque aí vai ficar feia, vai queimar Tem que fazer as coisas com carinho Com capricho Olha aqui, gente, como ficou Tá vendo? Ficou bem crocante Gente, prontinha Olha como que ficou bonita Aí vocês fazem o seguinte Tira do óleo Bota na peneira Para escorrer bem o óleo Depois coloca uma outra vasilha, tá? Porque se for acumulando sempre Na peneirinha Ela vai ficar toda encharcada Aí ela fica assim Bem crocante Agora imagina isso aqui No seu serve-service Gente, olha só Finalizando aqui a nossa marmita de berinjela Como que ficou bonita, olha Essa aqui é a opção Com macarrão, né? Aí é o acompanhamento Filé de frango Feijão Arroz Macarrão Essa farofinha aqui, olha De calabresa E o filé de frango Grelhado Acebolado Olha o filé de frango Como tá bem moreninho, olha Bem suculento Tá vendo? Aí isso aqui, gente Eles pediram, olha Berinjela Filé de frango, né? E salada Só isso aqui Por isso que eu falo pra vocês A importância de ter salada sempre, olha E aqui pediu Um pouquinho de arroz integral Salada E o frango Sem a berinjela Pode pegar um desse daqui Pra mudar a linha? Pode, qualquer um Bora, Lourdes Rápido Bora Meu Deus do céu E... Foi? Acabou? Gente Gente, vim finalizar o vídeo Já vou dar início ao vídeo de sexta-feira Não esquece de ir lá conferir Porque está simplesmente maravilhoso Ok? Olha, espero que vocês tenham gostado Não esquece de fazer essa farofa, gente Pelo amor de Deus Essa farofa de bacon Com abacaxi É simplesmente maravilhosa Tá? Façam aí Na sua casa Na sua marmitaria No seu restaurante Que eu tenho certeza Que vai ser sucesso Tá, gente? Coisa boa Todo mundo gosta Vocês sabem, né? Então, ó Não esquece Ou no Natal mesmo Ano novo, né? Que pega bem aí sim Pra final de ano, né? Uma receitinha assim Com fruta Fica bom Aliás, né, gente? Coisa boa A gente tem que comer todo dia, né? Tem esse negócio Só final de ano, não Natal e ano novo, não Todo dia a gente tem o direito De comer coisa boa Né, gente? Então é isso Olha, espero que vocês tenham gostado Dessa farofa Simplesmente top, né? Que tenham gostado Do... Da milanesa, né? Super fácil de fazer É aquela receitinha assim Que tipo Você pensa Meu Deus O que eu vou fazer amanhã De acompanhamento Com meu filho de frango? Não sei Não tenho batata frita Batata frita Batata tá muito cara O que é que eu vou fazer? Não sei Tu vai lá na berinjela, né? E capricha na receita Que tá tudo certo Ninguém nem vai perceber Que não tinha batata Eles nem vão lembrar de batata, gente Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like De compartilhar o vídeo De ativar o sininho E deixar seu comentário Tá? E beijo Tchau Tchau Tchau